Aqui está a cidade do nosso Paraná. Olha o vazio lá em Petrolina, agora apareceu bem, olha. 130 horas. Nossa! Olha o galpão da Mariade lá, olha aquele branco lá, tá vendo? 130 horas. Aqui não tem retorno não, viu? A gente já está passando aqui. É bem elegante. Ele bota um peso aqui, olha.